Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo graças a meu bom Deus, eu estava com muita saudade de vocês, eu estou até chorando em estraiz. Tô brincando gente, essa meio que eu fiz lá né, pro Instagram. Antes de abrir as comprinhas aqui, da gente abrir os pacotinhos das comprinhas do Shopping, eu tenho uma dica super maravilhosa para indicar a vocês, inclusive eu usei essa dica para fazer todas as minhas compras aqui, que eu vou mostrar hoje aqui no nosso vídeo gente, que é o que? O site do Cuponomia, que é um site de cashback, que é um site gente, que devolve parte do seu dinheiro de volta quando você compra por ele, ou seja, você vai no link que eu vou deixar aqui embaixo, porque isso é uma dica demais, você vai no link que está aqui embaixo e você vai lá se cadastrar. Então quando você for comprar lá no Shopping ou em qualquer das lojas parceiras, que tem muitas lojas parceiras lá, inclusive eu comprei por lá nas americanas, no Boticário, enfim, tem várias lá para você, então você vai lá e você é redirecionado a partir do site do Cuponomia. Então você coloca lá a loja que você quiser lá e aí ele pega, te redireciona para o aplicativo ou para o site da loja parceira e você vai fazer suas compras normalmente, foi o que eu fiz, fiz minhas compras normalmente. E aí o Shopee ou qualquer loja parceira deles vai notificar, né, o Cuponomia que você efetou essa compra e depois eles também vão te avisar via e-mail que você, né, que você realmente fez a compra lá e vai cair uma porcentagem do seu dinheiro de volta. Então é bom você ficar de olho porque no mês do Black Friday foi um e mês retrasado foi outro, mas assim, uma porcentagem maravilhosa para você fazer compras de novo, criatura, foi o que eu fiz, né. Vou mostrar para vocês aqui, ó, como foi que eu testei. Olha aqui, ó, a prova de que eu já testei. Estou mostrando aqui para vocês o meu extrato, gente. Aí, ó, foi esse valor que eu resgatei já porque eu precisava testar para poder indicar para vocês, né. Eu estou apaixonada. Esse dinheiro aqui, minha filha, já se transformou em comprinhas que a gente vai mostrar aqui. Então é isso, gente, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Então se inscreva a partir desse link e pronto, vocês vão amar. Quem não vai querer dinheiro de volta, gente, para fazer mais compras? Eu quero, estou indicando a todo mundo da minha família. Então é isso, vamos lá, vamos abrir o nosso primeiro pacote aqui, né, tá massa. As compras aqui estão massa, eu tenho muita dica aqui para vocês. Então vamos lá, gente, ó. Está previamente aberta, eu vou abrir aqui com vocês. É mais uma bolsa, gente, essa é a terceira bolsa de concha que eu compro, mas é uma bolsa clara. É branca. Olha que bolsa linda, gente. Para passar ano novo sentado na sala. Claro, né, gente, pandemia, não vai dar para sair. Mas, ó, branco, cheio de brilho, a cara do ano novo, né. Você bota o look para ir para ficar em casa, bota a bolsa e pô, já foi. Feliz ano novo, gente. Feliz ano de 2021. E o preço está aí passando para vocês. Essa bolsa é bem conhecida lá do shopping, né, gente. Muita gente compra ela, essa é a minha terceira vez. Já comprei várias cores. Vou deixando aqui nossas contas. Nossa próxima, nosso próximo produto, gente, está aqui, ó. Veio na sua caixa e é de vendedor brasileiro. Estou amando comprar com o vendedor brasileiro, meu povo. Chega rápido, eles são meio organizadinhos, né. Manda tudo rapidinho. Essa compra aqui, ó, é para minha mãe. Isso aqui é uma pomada modeladora de cabelo. E aqui também tem barba, né, então serve para menino e menina. É perfeita, da marca Abelha Rainha, gente. Eu não vou abrir aqui porque é dela. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. É para ela modelar, deixa os fios todos no lugar para você fazer um penteado. Não fica aquela aparência pastosa. Fica ótimo. Então, ela sempre compra do outro e aí comprou esse para testar. Mas é a mesma coisa, entendeu? E aí, do outro que eu digo é, está aqui nessa caixa. Que é a próxima caixa que eu tenho que mostrar para vocês. Que é essa daqui. Também, claro, de vendedor brasileiro. E tem essas duas baixinhas. Que é parecida com aquela, só que aquela dali é uma fórmula igual. Só que está na embalagem diferente, né, gente. Porque eu não vejo muita diferença, não. Vou abrir aqui para vocês verem. E... Tesouro. Espera aí que eu vou abrir. Já abri tudo. Foram três faixinhas modeladoras. Gente, veio muito bem embalado, viu? Deu até trabalho para poder tirar. Chega a sua erva. Porque aqui está quente, né? Fazendo movimento. São a mesma coisa, gente. Mas aqui só está indicando que é para cabelo. Mas a forma é muito parecida, gente. É tipo, é uma pastinha, né? Para deixar o cabelo no lugar. É da Abelha Rainha. É muito bom esse produto. Minha mãe compra sempre. Ela comprou três lá. Que a gente pedia, fazia pedir na revista. Mas no shopping foi muito mais rápido. Muito melhor. E ela comprou também esse bastão Intensive. Que é preto. Sabe aqueles bastões? Parece batom, gente. Para poder retocar a raiz branca. Esse aqui é preto, né? Para quem tem cabelo preto. Então vai nascendo os fiozinhos e você coloca. Gente, esse ela disse que é o melhor. Ela compra direto. Para poder retocar. Porque ele é bem macio. Aí você vem. Depois passa a escovinha. E fica perfeito. Então o dela tinha acabado. Aí comprou. Ô, gente. Ó, zoada. Tá ouvindo? Zoada. Acho que alguém está reformando aí o apartamento aqui em cima. Mas ignorem, viu? Por favor. Vamos para o próximo produto, minha gente. Vou cortando tudo aqui. O próximo, gente. Tá aqui, ó. É um pacote. Ele tá aqui. Já abri, inclusive. Mas eu não olhei o que tinha. O que tinha eu olhei, né, gente? Para dar ok para o vendedor. Mas eu não abri. Não abri o produto. Então vamos ver como é que o produto está. Se o produto está inteiro. Se presta, se não presta. Coloquei o valor, né, dos produtos aí na tela. Gente, também, ó. Vem com um lacrezinho. Eita! Vem com lacrezinho. Isso aqui é o quê? Blush! Gente, eu sou apaixonada por blush. Blush iluminador. Eu amo. Esse daqui, ó. É de que marca, meu Deus? Essa marca aqui, ó. MN. Inclusive, é a mesma marca que eu comprei o lápis branco. Quem me acompanha aqui deve lembrar dos lápis brancos que eu comprei. Essa marca. O lápis é bem bom. Vamos ver, né? Se o blush, ó. Gente, olha essa cor de blush. Que eu amo. Com brilho. Rosinha com brilho. Olha isso. Deixa eu tentar. Ai, gente. Dá até dó. Deixa eu passar aqui. Ai, gente. Olha que graça. E ele é meio que holográfico. Parece um Dalt. Oh, mas ele é... Ele é... Ó. Ele tem esse... Gente, que coisa mais linda! Esse daqui é o número 6. É o blush MN. É o blush Extraordinary. É... 06. Lindo! Comprei outro também, ó. Esse é na cor 14. Esse é na cor 14. E vamos ver aqui. Também tem brilho. E ele é assim, ó. Esse tom mais... É... Marrom. Levemente alaranjado. Tipo... Um tom mais quente. Mas eu acho que ele tem um fundo bem dourado. Não sei. Ah, não. É esse mesmo. Deixa eu ver. Olha isso, gente. Também é iluminado. Mas não é tanto quanto esse. Mas ele também tem um fundinho. Tá vendo? Bem bronze. E lindo, lindo, lindo. E ele é assim, de florzinha também. Gente, amei esses blushes. Vou até deixar aqui do lado. Amei, gente. Vamos agora para o próximo. O próximo pacote tá bem aqui. Eu também já abri. Já dei o quê pro vendedor? E agora vamos ver, né, gente? Pronto, gente. Nesse pacote vieram duas saias alfaiataria. Ó. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. É um kit de saias. E é de vendedor brasileiro também, gente. E aí eu comprei junto com a minha mãe. Essa daqui é dela. É a vermelha. Tamanho GG. Só que não é... Gente, não é um GG mesmo, certo? Eu acho que ele é tipo um G. É um GG pequeno. Mas ela é assim, ó. Ela é Godet. É uma saia Godet. Vou mostrar a foto aí pra vocês. Isso aí. Linda, né? Eu achei linda. E é cintura alta. Dá pra você colocar cintura alta. Ela é linda. Essa daqui é a vermelha. E a... Gente, o tecido dela é muito bom. Parece um crepe. Sabe? Parece um crepe. Então, é um tecido muito bom. E ele não é um tecido que amassa. É um tecido muito bom. Olha a preta. A preta é minha. E ela é bem envolante, gente. Ela é bem Godet mesmo. Vou deixar uma foto aí pra vocês. Muito lindo esse kit. Valeu muito a pena. Ainda mais com cupom desconto. Aplicando lá o cashback lá do cuponomia também. Mara, 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 gente. O próximo pacote tá aqui. Gente, esses tempos a gente comprou roupinhas, tá? E eu vou... Gente, agora eu tenho como fazer o vídeo mostrando as roupas. Agora sim eu tenho. Tô com um tripé e tô também com um espelho aqui. Agora vai. Agora vai. Ano novo, tudo novo. Gente, olha. Ai, já tirei até... Veio no saquinho. Veio aqui, ó. Deixa eu lembrar o quê? Ah, ó. É colete. Vou mostrar a foto aqui pra vocês. Esse aqui é branco. Ô! Branco! Eu nunca comprei branco também. Tá no tamanho G, gente. Esse aqui é o preto. E ele... Ele, assim, ó. Ele tem um acabamento de corte, tá? Não tem costura, não tem nada. Mas eu gosto. Eu gosto deles. Isso porque eu acho que fica moderno. Tem esse bolso falso. Né? Que não é um bolso de verdade. Mas ele só emita o bolso. E olha o tecido dele, gente. Gostei. É um tecido que estica. Tá vendo? E é um tecido bom. Não é aquele tecido que você lava e faz bolinha. Porque eu já... Eu tenho um blazer desse tipo aqui mesmo. Porque eu esqueci o nome do tecido. Se eu lembrar, eu coloco aqui pra vocês. Mas é um tecido muito bom. Que até parece crepe. Tipo assim. Parece até o tecido das saias. Assim. Visualmente. Mas o tecido da saia não tem elastano. Nada disso. E esse daqui é como se fosse... É... Um tecido mais elásticozinho. Mas a aparência dele é como se fosse um crepe também. E também veio outro... Outro colete aí. Branco. Nino. É porque eu peguei o preto pensando no branco. Branco. Ô meu Deus do céu. Tá aqui o branco, gente. Que na verdade não é branco. É um off-white. Né? Eu pensei que era branco. Mas não é branco não. Eu queria branco coco. Mas aqui pra mim, gente. É um bege. Entendeu? É um off-white. Olha lá. E ele também é igual. Tem o bolso dos lados aqui. Bolso fake. E ele é de corte. Como eu falei pra vocês. Ele é cortado em máquina, gente. Assim, de cortar. Porque ele é muito retinho. Olha. Não tem overlock. Porque às vezes só tem acabamento com overlock. Ou qualquer coisa do tipo. Mas não tem. Ele é cortado retinho. Mas eu acho que fica moderno, gente. Fica muito bonito no corpo. Depois eu vou montar uns looks aí pra vocês verem. E aqui que tem a costura. Tá vendo? E, gente. Eu gostei bastante. Só queria que fosse branquinho um pouco. Mas não tem problema. Off-white. Off-white. Então é bonito. Então vamos para o próximo, gente. O próximo produto está aqui, ó. Nesse saco. E aqui, gente. É uma comprinha pra meu pai. Peraí que eu vou pegar pra vocês. Gente, esse kit é tudo de bom. Tudo de bom. Que eu vi lá no site. No site não, né, gente. No aplicativo do Shopping. Amigo, eu tava aguentando saudade. Chega que você viu como eu tô gaguejando hoje mais do que das outras vezes. Porque é a saudade de estar assistindo foto de vocês. Amiga e amigos, né? Ó. Gente, aqui é um kit, gente. Vem com um sapato. Vem com um cinto. Deixa eu ver a qualidade do cinto. Que eu não vi. Ó. É um kit, viu? Masculino. É até grande o cinto, tá? Eu não sei a metragem do cinto. Uma carteira slim. E o sapato, gente. Que a gente vai ver aqui. Meu pai pediu o tamanho 40. Porque é bom pedir um número a mais quando o bico é assim, mas assim. É um sapato social. Gente, eu achei lindo, viu? Não sei. Ó. Não tem o acabamento perfeitão, não. Deixa eu ver se vocês... Ó. Tem um pouquinho de cola aqui, mas dá pra tirar, entendeu? Mas olha. Ó o valor que foi, gente. Tá vendo? Nossa. Eu achei que valeu muito. A pena. Tem vários kits desses lá. E o valor que eu paguei foi esse aqui, gente. Muito, muito bom. Deixa eu pegar o outro pé. Olha. Tem vários modelos, mas ele prefere assim, de... De cadarço. Então, gente. Eu amei. Eu amei. Olha. É a marca... Torrin... Torrinese. Eu acho que é isso. Amei, amei. Eu tenho certeza que meu pai vai amar. Próximo pacote, gente. Está aqui. E, ó. É roupa também. É um kit também. Gente, eu tô amando. Procura lá, gente. Por kit. Vocês vão ver cada coisa maravilhosa. Eu comprei. É um preço muito bom. Seríssimo. Gente, é um kit com três bodies. Três bodies. E, gente. Esse aqui eu lembro. Eu acho que estava 45 reais. E eu ainda coloquei com fundo de esconda. E saiu por isso que falou que eu não lembro quanto paguei o valor final. Mas ainda saiu mais barato por três bodies. Agora vamos ver se presta, né? Porque eu não abri. Não abri os bodies. Só abri o saco. Vi que estava os três. E beleza. Mas ainda não olhei. Deixa eu ver. Gente, eu amo body. Eu gosto de body pra colocar por dentro da roupa. Tá lacrado. Tá vendo, gente? Ó. Vou abrir aqui, tá? Tá lacrado. Tipo um pacote de salgadinho. Aí. Esse aqui é o preto. Dá pra ver, né? Deixa eu ver se o tamanho é bom. Ó, gente. Nossa, estica bem. Tá vendo? Ó. Muito. Muito bom. Olha. E aqui embaixo ele é bem... Gente, dá pra... Nossa, dá pra vestir. Tamanho 46, 48. Eu acredito que dê. Porque olha essa perna. Olha isso. Porque às vezes o problema dos bodies não é nem o corpo do body. Essa parte do quadril, né? Que pega na perna, na coxa. Mas olha isso aqui. Quanta folga tem. Gente. E ele fecha assim, ó. Embaixo. Tá? Então, esse é o preto. Vim com bojo. Ele é desse modelo retinho. Ai, gente. Eu tô apaixonada. Gente, sério. Olha isso. Amei. O preço tava perfeito. Vou deixar o link aí pra vocês. Esse é o preto. Vou abrir todos pra vocês. Pra gente ver junto. Vamos ver juntos tudo. A gente vai ficar longo. Mas é isso aí, amiga. É isso aí. Já tem um tempo sem gravar, gente. Por favor, né? Vou matar a saudade aqui. Olha o branco, gente. Ó. Não fica transparente, eu acho, por causa do bojo. Essa parte, pelo menos, não fica transparente por causa do bojo. Mas, ó. Branco é branco, né? Mas, pelo menos, o peito fica perfeito. Pelo bojo, né? Tá cobrindo. E olha. Gente, eu tô... Eu amei esse negócio aqui. Porque não tem elástico. E o fundo, ele é bem fininho. Não sei se isso incomoda. Não sei. Mas, olha isso, gente. Estica. Olha isso. Compra ótima. Compra ótima. Eu amo, gente. Bora. Ai, amei. Agora, o... O roxo. O roxo? Meu Deus. Hoje eu tô demais com cor. O vinho. Esse... O tecido do vinho é diferente. Um pouco mais fino. Mas, mesmo assim. E parece que estica também. Deixa eu ver. Olha. Estica bastante. A mesma coisa aqui na perna. Ó. Grandãozão. Ai, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. E ele é de alcinha assim, ó. Aí fica reto. Nessa parte aqui. Já quero usar, criatura. Você viu a felicidade, meu povo? Sim. Agora, vamos mostrar o último pacote desse vídeo. E veio neste saco aqui, gente. E é dessa loja. Cláudia Fernandes Moda Evangelica. Gente, eu amo saia godê e saia midi. Eu amo. Amo, amo. E gosto de saia cintura alta. Então, eu pego a midi. E... Porque geralmente dá pra usar cintura alta. E fica num comprimento bom. E eu gosto muito de usar cropped. E não gosto de mostrar a barriga. Ó quanta coisa. Então, quando a saia, ela é midi. E ela é cintura alta. Aí eu consigo usar meus cropped tranquilos. Sem mostrar a barriga e tal. Porque eu mesma não gosto em mim, né? E você fica lindo, criatura. E muito eu não gosto. Então, vamos lá, gente. Essa saia. Olha essa saia. Eu amo esse tecido. Que é esse reto. Eu já tive uma saia desse. Que eu tenho aí. Mas ela não é midi. Então, eu quis mostrar a midi dessa. Olha. Essa aqui eu acho que é também um GG. Igual as outras. Mas... Porque eu peço sempre assim. G ou GG. Porque eu sei, gente. Que, ó... Esse... Esse aqui mesmo. Esse GG. É um... Não é um GG grande. Tá? Não é um GG grande. Então, eu sempre gosto de pegar. Porque eu prefiro que fique folgado. Porque eu consigo apertar. Do que apertado. Né, menina? E eu não tenho paciência de olhar a... A tabela, não. Não seja igual a mim. Mas olha, gente. Ela é também, ó. Vou mostrar a foto aqui dela pra vocês. Tcharam! Linda, linda, linda. Então, ó. E ela parece de couro. Visualmente, ela parece de couro. Mas é esse reto. Então, eu não sou muito fã de couro. Porque couro estraga muito rápido, né? E couro fake. Não couro de verdade. Jamais, gente. Coisa... Mexer com os animaizinhos. Não, tá amarrado. Mas assim, couro... Couro sintético e tudo. Ele desfaz, né, gente? Rápido. E se re, não. Se re, fica vivo pra sempre. Então, é isso, meu povo. Acabou o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistirem até aqui. Vocês são maravilhosas. Obrigada por tudo. Deus abençoe a sua vida. E até, ó... O próximo vídeo que tá chegando aí. Tchau!